Olá, pitucas! Tudo bom com vocês? Pitucas de volta rapidinho com uma dica bem legal. Você que tem aquele pequenininho em casa, até irmão também, você passa pra sua mãe se você tem irmão, não é a sua mãe que tá assistindo. Sabe aquelas crianças de danadinha? Tipo, acabou de tomar banho, tá pronto pra sair, tu já tá com pressa, a criança pega uma caneta. Ela sempre acha uma caneta e se rabisca inteiro. É meu filho, meu filho faz assim. Na hora de sair, ele acha alguma caneta pela casa, ele sobe em alguma cadeira e pega uma caneta no móvel e se rabisca todinho. E aí, o que que acontece? Você vai dar banho e vai esfregar com sabão. Pode até usar aquelas buchinhas de banho, mas fica a marca ainda da caneta, fica feio. Então, tem uma dica muito boa, muito boa, muito fácil. Toda mãe tem em casa um demaquilante e ele tira toda a marca da caneta. Ele limpa mesmo. O demaquilante que eu uso é esse aqui da Katerine Hill, uma amostrinha que eu ganhei no aniversário da Renata Grise, tá? Do blog Renata Grise. E eu estou super apaixonada. Esse meu, ele não é oleoso, ele é um normal. E ele é muito bom. Pelo menos comigo funciona essa dica, sempre funciona. E eu descobri, por acaso, peraí, enfim. E eu descobri, por acaso, porque uma vez eu esse rabiscão inteiro, eu estava tirando a maquiagem e passei o algodãozinho e deu super certo. Porque assim, eu, caramba, achei a solução dos meus problemas. Então, eu espero que vocês gostem. Meia rapidinho a dica. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que sai, ó. Tá aqui. Olha aqui, ó. Acho que eu botei um pouquinho demais, mas não tem problema não, ó. Pode ser menos, tá? Eu coloquei um pouquinho demais. Olha como é que sai tudo. Olha aqui. Então, assim, pras mamães que na hora de sair o filho ser rabisco inteiro, pode ser com canetinha, caneta normal, ó. Tá aí o resultado. Essa aqui também, ó. Como é que tá rabiscada. Até que essa não rabisco tanto. Mas olha como é que sai mesmo, ó. Então, tá aí a dica pra você tirar o demaculante. É só esfregar um pouquinho, mas assim, não precisa nem forçar, nem machucar a criança. Que você fazendo esse ensaio sai e aí fica pra nada. Então, curtiu a dica? Vai ser super funcional pra você? Não esquece de curtir. Se você acabou caindo aqui por acaso, inscreva-se aqui no meu canal pra você receber outras dicas. Porque às vezes eu vou dormir com dicas assim. Até a próxima. Tchau. Tchau.